Olá! Seja bem-vinda ao canal Moça Aprendada. Hoje, vou compartilhar com vocês a confecção desta roupinha pet no tamanho P. Para fazer esta peça, eu vou estar utilizando fio duplo. Eu vou fazer com dois fios. A textura dessa linha é 145. Então, eu fazendo em fio duplo, vai ficar 290. Eu vou fazer aqui a minha alcinha de início. E vou começar a peça pelo pescoço, fazendo o cos do pescoço. Então, eu vou fazer aqui 12 correntinhas. Vou voltar na segunda corrente e vou fazer um ponto baixo. E vou fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Vamos ter um total de 11 pontos baixos. Vamos pegar apenas uma alcinha de cada corrente. Finalizei de fazer os 11 pontos baixos. Agora, vamos para a segunda carreira. Vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou fazer também pontos baixos. Só que eu vou fazer ponto baixo pegando apenas a alcinha de trás de cada ponto de base. Como vocês podem observar, ó, cada ponto de base tem uma alcinha à frente e tem uma alcinha atrás, ó. São duas alcinhas. Eu vou pegar nessa de trás. Então, eu venho aqui, ó, no meu próximo ponto, ó. Produzo a agulha por cima, ó. E pego a alcinha de trás e faço um ponto baixo nela. Na próxima, novamente, ó. Vou por cima, pego apenas a alcinha de trás do ponto de base e faço um ponto baixo nela. E vou seguindo desta maneira por toda a carreira. Vamos ter, novamente, um total de 11 pontos baixos. Finalizei, novamente, a carreira com 11 pontos baixos, pegando apenas a alcinha de trás de cada ponto de base. Vocês podem observar, ó, que aqui fica uma alcinha, tá vendo, aqui na frente? Agora, vamos para a próxima carreira, novamente. Vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e vamos, novamente, fazer ponto baixo por toda a carreira, pegando apenas a alcinha de trás, ó. Eu venho por cima, pego a alcinha de trás, ó, e faço um ponto baixo nela. Por cima, eu introduzo a agulha e pego a alcinha de trás e faço um ponto baixo nela. E vou fazendo assim por toda a carreira. E vamos continuar, assim, fazendo cos, pegando apenas a alcinha de trás de cada ponto de base e fazendo ponto baixo. Cada carreira terá um total de 11 pontos baixos. Olha como que fica. Finalizei de fazer a minha tira. Fiz aqui 75 carreiras. Ficou com 32 centímetros essa tira. Agora, vamos fazer a união aqui, ó, para que fique a golinha pronta. Para nós fazer essa tira virar uma gola. Eu venho aqui, ó. Ó. Agora, eu vou trabalhar com umas duas pontas. Eu vou vir aqui nessa primeira correntinha, ó. E vou passar essa alcinha aqui para dentro dela. Ó. E venho aqui, ó. Eu vou seguir fazendo ponto baixo nessa ponta de cá. Normalmente, que nem eu estava fazendo mesmo. Aí, eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto de base, pegando apenas a alcinha de trás e faço um ponto baixo. E passo essa alcinha para a outra tira, ó. Venho aqui no outro ponto da outra tira e passo essa alcinha por ela, por dentro, ó. Agora, venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. E passo essa alcinha por dentro dessa ponta de cada tira, ó. No próximo ponto. Finalizei, ó. De fazer, olha como que fica de um lado e como que ficou do outro. Agora, vamos fazer ponto baixo por toda a volta. Eu vou vir aqui, ó, fazer uma corrente. E eu vou fazer um ponto baixo para cada carreira. Eu vou fazer um ponto baixo para cada carreira de ponto baixo que fizemos de lateral, já assim. Eu venho do lado de cada carreira e faço um ponto baixo. Fiz os pontos baixos pela toda essa volta. Agora, eu vou fazer aqui a união da carreira, ó. Eu vim aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou estender um pouco o fio. Vou vir aqui no próximo ponto de base, por trás, ó. Vou passar a agulha por dentro do ponto, e vou puxar essa alcinha para trás. E agora, eu vou fazer uma carreira com fio branco. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu estou aqui com o meu fio Anne. Ele tem textura 295. Então, como eu estou fazendo aqui com esse fio da Cleia, que é 145 cada um, os dois juntos, dá 290, certo? Mas, esse daqui, que é 295, eu posso usar eles, os dois. Eu posso fazer a mistura dos dois, porque a textura é quase a mesma. A diferença é de cinco, só. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, no meu mesmo ponto de base, e vou introduzir a agulha, ó, no ponto. E vou puxar o fio Anne, esse fio branco. E vou fazer, e vou fechar tudo junto, e fazer uma corrente. E esse fio aqui, cinza, eu não vou cortar, eu vou deixar ele aqui. E eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto para cada ponto, por toda a volta, com esse fio branco. Terminei a volta. Agora, eu vou fazer aqui a união da carreira, ó. Venho aqui no primeiro ponto alto. Tem esse ponto que fizemos, mas a gente vem aqui no ponto alto, ó. Bem em cima, e fizemos, faremos um ponto baixíssimo. Estendemos um pouco a alça, viemos no próximo ponto, introduzimos a agulha por trás, ó. E puxamos essa alcinha para trás. Aí, vocês têm aqui, ó, o fio cinza, que a gente não cortou, lembra? Então, agora, você vai vir aqui, ó, pela frente, introduz a agulha no mesmo ponto, e puxa esse fio cinza. E fecha tudo junto. E agora, você vai fazer um ponto baixo para cada ponto, por toda a volta. Primeiro, eu vou cortar aqui o fio branco, porque a gente não vai mais usar ele. No momento. Então, eu vou vir aqui agora, ó. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto, por toda a volta. Finalizei a volta, ó. Agora, eu vou fazer a união. Venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, estendo um pouco a alça. Venho no próximo ponto, ó, por trás, eu vou passando por dentro do ponto. E trago essa alcinha para trás. E no mesmo ponto de base, eu introduzo a agulha pela frente, puxo o fio do novelo e fecho tudo junto. E faço mais uma corrente. Agora, a gente vai fazer essa carreira de ponto alto. Só que a gente vai intercalando um ponto alto normal e um ponto alto em relevo. Vamos vir assim, ó. Começamos com esse aqui. Esse aqui, vamos considerar um ponto alto normal, tá? Aí, agora, vamos no próximo ponto de base, ó. E vamos descer um pouco. E vamos pegar o ponto alto branco aqui, ó. A carreira de ponto alto. Não vamos fazer ponto em relevo nesse ponto baixo. Vamos vir aqui no ponto alto, ó. Laço ele. E estendo um pouco o fio e faço um ponto alto. Agora, o próximo ponto de base é esse aqui, ó. Eu faço ele normal. Ponto alto normal. Agora, o próximo é relevo. Só que eu faço relevo no ponto alto. Então, eu desço aqui na direção do ponto, ó, de base que eu estou. E pego o ponto alto, laço ele, estendo um pouco o fio e faço relevo nele. Ponto alto em relevo. Agora, vou no próximo. Próximo ponto de base, ó. É ponto normal. Então, vamos fazer um ponto alto normal. Vamos no próximo agora. É ponto relevo. É um ponto alto normal, um relevo. Um normal, um relevo. Fizemos o normal. Agora, o próximo é relevo. Então, eu venho nesse ponto de base aqui, ó, e desço em direção dele. Pego o ponto alto, laço ele, estendo um pouco o fio e faço ponto alto em relevo. E vou fazendo essa sequência por toda a volta. Um ponto alto normal e um ponto alto em relevo. Finalizei. Vocês podem observar aqui, ó, que eu finalizei em ponto em relevo. Em seguida, a gente tem um ponto alto normal e em relevo. Então, a nossa sequência tá batendo. Tá tudo certo, tá? Se não bater, vocês adaptem. Para que fechem nessa ordem. Relevo, normal, relevo, normal, relevo, normal. Tá bom? Então, eu vou fechar aqui, ó, vou vir aqui em cima do ponto em relevo, vou fazer um ponto baixíssimo, estender um pouco o fio, vou no próximo ponto de base, vou puxar essa alcinha para trás. E no mesmo ponto de base, eu introduzo a agulha e puxo o fio do novelo e fecho tudo junto. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto por toda a volta. Finalizamos a volta de ponto baixo, unir aqui com ponto baixíssimo, e vamos para a próxima carreira. Essa próxima carreira, a gente vai fazer 15 aumentos. Então, vamos iniciar ela da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui, ó, o meu acabamento. E aqui, ó, nesse ponto de base que eu puxei a alcinha para trás, ó, vocês podem ver que é um ponto alto normal. Então, nele, a gente tem que fazer relevo. Agora, nessa carreira, aonde é relevo, a gente faz ponto normal. E aonde é ponto normal, a gente faz relevo. E aqui, ó, vamos já iniciar fazendo aumento. Eu vou vir aqui, ó, no mesmo ponto de base e puxar o fio e fechar tudo junto e fazer uma corrente. E aqui, ó, na mesma direção do ponto que eu acabei de fazer, eu vou fazer em relevo. Esse aqui é o aumento. Então, aqui ficou dois pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Agora, a gente faz uma sequência de 15 pontos separados, cada um no seu ponto de base. Então, vamos aqui, ó, o próximo ponto de base é relevo. Então, a gente vai fazer normal. E o próximo é ponto normal, ó, a direção. Então, a gente vai fazer em relevo. Ó, próximo, ponto de base, ponto em relevo. Então, vamos fazer normal. Próximo, ponto de base é ponto normal, ó. Então, vamos fazer em relevo. E vamos seguindo assim até termos um total de 15 pontos. Um grupinho de 15 pontos depois do nosso aumento. Fiz aqui um grupinho de 15 pontos. Aqui está o nosso aumento. E aqui está o grupinho de 15 pontos que eu fiz, tudo na mesma ordem. Ponto normal, ponto em relevo. Ponto normal, ponto em relevo. Agora, a gente vai fazer outro aumento. Eu venho aqui, ó, nesse próximo ponto de base, que é ponto normal, eu vou fazer um ponto normal nele. E nesse mesmo ponto de base, eu desço e pego ele em relevo. Esse aqui é o nosso aumento. Agora, agora que fizemos o aumento, vamos novamente fazer uma sequência de 15 pontos, um grupinho de 15 pontos. Fiz aqui, novamente, um grupinho de 15 pontos. Agora, eu vou fazer o meu aumento, ó. Eu venho nesse próximo ponto de base e faço um ponto normal. E neste mesmo que eu fiz o ponto normal, eu desço e pego o ponto em relevo. E vou seguindo repetindo o grupinho de 15 pontos e um aumento. O grupinho de 15 pontos e um aumento por toda a volta, até chegarmos aqui, ó. Finalizei aqui, ó. Esse último grupinho foi de 13 pontos, tá? Esse último grupinho aqui, depois do aumento. Agora, eu vou fazer a união da minha carreira aqui em cima do ponto alto. E vou seguir fazendo por essa carreira um ponto baixo para cada ponto de base. Prontinho, finalizei. Fiz a união aqui com o ponto baixíssimo. Vou vir aqui no próximo ponto e vou puxar essa alcinha para trás. E no mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto. Aqui, ó, como vocês podem observar, esse ponto de base é um ponto normal. Então, temos que fazer ele em relevo. Então, ao invés de eu passar a agulha por aqui, eu vou vir aqui, ó, direto no ponto alto. E vou puxar o fio do novelo. E fecho aqui e faço uma corrente. Viu que ficou em relevo? Essa carreira, ela também vai ter aumento. Só que a gente vai fazer o aumento em cima do aumento. Vocês vão perceber aonde é o aumento quando tiver, assim, ó, dois pontos normais, um do lado do outro. E assim, ó, dois pontos normais, um do outro. Cheguei aqui, ó, aonde é o aumento. Tá vendo que aqui é o aumento? Então, aqui eu faço um ponto normal, um ponto em relevo. E aqui, ó, aonde é o ponto em aumento, você vai ver que tá os dois no mesmo ponto de base. Então, aqui, eu vou fazer assim. Eu vou fazer um ponto normal, aqui, ó, nesse próximo ponto de base eu faço um ponto normal. E no mesmo ponto eu faço relevo. Agora, eu sigo normal, ó, aqui que é relevo, eu faço normal. E aqui que é normal, eu faço relevo. E vou seguindo normalmente até chegar aqui, ó, no outro aumento. Tá vendo que aqui é dois pontos normal junto? Até chegar aqui, eu vou fazendo, seguindo a mesma sequência de um ponto normal aonde é relevo e um ponto em relevo aonde é normal. Ó, cheguei aqui no meu aumento, ó, tá vendo? E aqui, eu vou fazer primeiro um ponto normal e no mesmo ponto de base eu faço relevo. Agora, nesse ponto em relevo, ó, eu pego ele e faço normal. E vou seguindo assim por toda a volta, fazendo desta forma. Olha. Depois que eu finalizar isso aqui, essa carreira de ponto alto, aí eu vou fazer a carreira de ponto baixo, que é ponto sobre ponto. Aí, eu volto depois das duas concluídas, pra gente poder adiantar esse vídeo. Finalizei. Já fiz a carreira de ponto baixo. E aqui, ó, já fiz a emenda e o início da próxima. Vocês podem observar que em cima desse ponto em relevo, eu fiz ponto normal. Agora, a cada sete pontos, a gente vai fazer um aumento. Então, eu fiz um normal aqui, vou seguir até eu ter um grupinho de sete pontos. Agora, vamos fazer um aumento. Aqui, ó, onde vai ser o meu relevo, eu vou fazer primeiro um ponto normal. E no mesmo ponto de base, eu vou descer e pegar ele em relevo. Agora, vamos novamente fazer um grupinho de sete pontos. Fiz mais um grupinho de sete pontos, agora eu vou fazer um aumento. Nesse ponto aqui, ó, eu faço um ponto normal e no mesmo ponto eu faço relevo. E vou repetindo por toda a volta essa sequência. Finalizei de fazer a carreira de aumento. E em seguida, eu já fiz uma carreira de ponto baixo. Agora, vamos fazer mais uma carreira de aumento. Vamos fazer igual fizemos aqui, ó. Na carreira anterior, ou anterior a essa que fizemos agora. Vamos fazer os aumentos em cima dos aumentos. Aqui, ó. Eu vou seguir normalmente, até chegar aqui, ó. Nesse grupinho, onde tem dois pontos normais juntos, tá? Então, eu vou fazendo aqui, até chegar aqui. Olha, no ponto de base que eu estou, a direção dele é um ponto normal. Então, eu tenho que fazer ele em relevo. Então, daqui onde eu estou, ao invés de eu passar a agulha por aqui, eu vou passar ela aqui embaixo, ó. No ponto. E sigo fazendo um ponto normal no ponto em relevo. E um ponto em relevo aonde é normal. Aqui, ó. O grupinho de dois pontos juntos. Então, aqui é relevo. E aqui, aonde é o aumento, eu faço um ponto normal. E no mesmo ponto, eu faço relevo. E vou continuando assim por toda a volta. Concluí de fazer a carreira de ponto alto e fiz em seguida a carreira de ponto baixo. Agora, vamos fazer a cava dos braços, né? Eu vou vir aqui, eu vou fazer uma marcação. Eu vou contar 35 pontos no sentido ao contrário. A gente faz ele no sentido horário, né? O crochê. Então, eu vou fazer uma marcação aqui no sentido contrário. Eu vou contar 35 pontos e vou colocar o marcador. Ó, aqui deu 35 pontos. Eu vou colocar o marcador bem aqui. E vou fazer três carreiras de ponto alto daqui, fazendo a volta, chegando até aqui. Carreira de ida e volta. Fazer três carreiras de ponto alto. Lembrando que entre uma carreira de ponto alto e outra, tem uma carreira de ponto baixo. Finalizei de fazer as três carreiras de ponto alto. Não fiz a última carreira de ponto baixo. Porque, geralmente, a gente termina de fazer uma de ponto alto e em seguida faz um ponto baixo, né? Então, eu não fiz ela ainda. Eu vou vir aqui, ó, e cortar o meu fio do novelo. Agora, vamos fazer a marcação daqui da parte de dentro. Pra deixar as duas cava, né, de um lado e do outro. Eu vou vir aqui, ó, e vou contar oito pontos. E vou colocar o marcador no nono. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou contar oito pontos. E vou colocar aqui o marcador no nono ponto de base. E vou fazer carreira de ponto alto também, é, nessa parte aqui, ó, entre esses dois marcadores. Vou fazer três carreiras, igual eu fiz aqui. E entre uma carreira e outra, eu faço uma carreira de ponto baixo. Finalizei de fazer as três carreiras de ponto alto. Entre uma carreira e outra, eu tenho uma carreira de ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui, ó, no último ponto alto, uma carreira de ponto baixo. Então, eu vou vir aqui, ó, fiz uma corrente, vou virar o meu trabalho. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Prontinho. Fiz os pontos baixos. Agora, a gente vai fazer correntinha. Para poder chegar aqui, ó, nessa outra partezinha de cá. Aqui, a gente pulou oito pontos de base. Então, vamos fazer oito correntes. A mesma quantidade de ponto que você pulou, é a quantidade de correntes que você precisa fazer. E agora, eu venho aqui no primeiro ponto. E prendo com ponto baixo, essa correntinha. E sigo fazendo ponto baixo por toda essa parte aqui, ó. Até chegar aqui do outro lado, na outra ponta. Fiz ponto baixo aqui por toda essa parte, ó. E cheguei aqui na ponta, ó, pra fazer aqui o fechamento da cava. Eu vou fazer oito correntes. E vou prender com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo, ó, da carreira. Agora, eu vou fazer ponto alto por toda a volta. Eu vou vir aqui, ó, porque não vamos mais fazer carreiras de ida e volta. Vamos fazer carreiras circulares. Então, eu venho aqui, ó, faço duas correntes. E vou fazer um ponto alto para cada correntinha dessa aqui. A gente fez oito correntes, então, teremos oito pontos altos. Finalizei, ó, fiz os oito pontos, ó. Dois, quatro, seis, oito. E cheguei aqui, ó, na parte das costas. Aonde é ponto relevo, faremos ponto normal. E aonde é ponto normal, faremos relevo. Aqui, ó, o primeiro ponto de base é normal. Então, vamos fazer relevo nele. E o próximo ponto é relevo. Então, faremos um ponto normal em cima dele. E vamos seguindo desta maneira, por toda a volta. Então, vamos seguindo desta maneira. Nas alcinhas, ó, que é onde é as cavas, faremos um ponto alto para cada correntinha. Ó, ficaremos com um total de oito pontos altos nessa parte aqui, ó. E aqui no peito, e aqui nas costas, faremos a mesma ordem que a gente já vem fazendo. Onde é ponto normal, faremos relevo. E aonde é ponto em relevo, faremos ponto normal. E vamos finalizando, assim, a volta. Finalizei de fazer ponto alto por toda a volta, olha. Já fiz a união da carreira, e iniciei a próxima. Agora, eu vou fazendo uma marcação aqui, na parte das costas, que é onde vai ser o detalhe das costas. Eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó, da parte da costa, até aqui, ó. No último ponto, ó, aqui, temos um total de 74 pontos de base. Então, eu vou iniciar aqui, ó, contando 40 pontos de base, e vou colocar o marcador. Aqui, ó. Eu vou colocar o marcador no ponto número 41, no ponto de base número 41. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer ponto baixo, até chegar aqui na marcação. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar na marcação. Pronto, fiz meu ponto baixo até chegar aqui no marcador, ó. Um ponto antes do marcador, eu parei. Vou fazer duas correntes, vou pular dois pontos de base, e vou prender no terceiro com um ponto baixo. Novamente, duas correntes, pulo dois pontos de base, no terceiro prendo com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer três pontos baixos. Vou fazer duas correntes, pular dois pontos de base, e prender no terceiro ponto com um ponto baixo. Duas correntes novamente, pulo dois pontos no terceiro, prendo com um ponto baixo. Ficamos assim, ó, com duas alcinhas, quatro pontos de base em ponto baixo, e mais duas alcinhas. E agora, a gente vai seguir fazendo ponto baixo por cada ponto de base, até chegarmos aqui, ó, no final. Vamos fazer um ponto baixo para cada ponto, até finalizarmos a volta. Fiz ponto baixo por toda a volta, ó. Aqui, cheguei aqui na minha união da carreira, e vou fazer a finalização aqui, ó. Agora, vamos fazer os pontos altos, e temos que fazer ponto alto em relevo e ponto alto normal. E aqui, ó, a gente tem que seguir a mesma sequência, certo? Então, aqui, ó, o último ponto de base, ó, aqui, nesse último ponto alto que fizemos, foi ponto alto em relevo. Então, o próximo é normal, relevo, normal, relevo, normal, relevo, normal, relevo, normal, certo? Então, vamos lá. Nesse ponto em que estamos, ó, vai ser normal, relevo, normal, relevo, normal. Aqui, nesse ponto em que estamos, vai ser um ponto normal. Então, eu venho no mesmo ponto de base, ó, e puxo o fio. Eu vou fazer um ponto alto normal. Agora, aqui no próximo, já é relevo. E vamos seguindo dessa forma por toda a volta, até chegarmos aqui, ó, nessa alcinha, ó, que a gente fez. E aí, a gente vai começar a fazer o ponto fantasia das patinhas. Cheguei aqui na alcinha, ó, fiz o meu último ponto antes da alcinha e deixei na agulha, eu não fechei ele, tá? Porque agora, eu vou fechar ele com o fio branco. Eu vou vir aqui com o fio branco e vou fechar esse ponto. Vou deixar o fio cinza para trás e vou trabalhar com o fio branco agora. Ó, aqui dentro, ó, fechei o ponto. Agora, eu pego o fio cinza e coloco por cima do fio branco, ó. Tá vendo? Jogo ele aqui por cima, jogando para trás. E vou fazer aqui, ó, uma corrente. E dentro dessa alcinha, eu vou fazer seis pontos altos. Feito os seis pontos altos, eu volto aqui no primeiro e faço um ponto pipó. E faço uma corrente. E vou aqui no próximo, ó, nesse ponto baixo, em cima do ponto baixo, eu faço um ponto alto. Faço mais uma corrente. E aqui dentro desse próximo espaço, novamente, faço seis pontos altos. Venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto pipoca. Fiz um ponto pipoca. Agora, eu não vou fazer uma corrente com fio branco. Porque aqui, ó, vamos fazer pontos altos nesses quatro pontos de base, antes desse grupinho de correntinha. Então, aqui, ó, eu pego novamente o meu fio cinza, que tá aqui atrás. E faço uma corrente com ele. E pego o meu fio branco e jogo para trás. Passando por cima do fio cinza, ó. E venho aqui, ó, seguindo a mesma ordem daqui de ponto normal e ponto relevo. E vou fazendo aqui, nesses quatro pontos de base. Vocês podem observar que na direção desse aqui, ó, tá ponto normal. Então, é relevo que vamos fazer aqui. Só que não fechamos esse último ponto, deixamos ele na agulha. Pegamos o fio branco, que tá aqui atrás, ó, e fechamos o ponto. E passamos o fio cinza por cima do fio branco, levando para trás. E vamos fazer uma corrente. E aqui, dentro dessa alça, vamos fazer mais um ponto pipoca com seis pontos altos. Venho aqui no primeiro ponto e faço meu ponto pipoca. Faço uma corrente e um ponto alto em cima desse ponto de base aqui, desse ponto baixo. Novamente, uma corrente. E venho aqui, ó, na próxima alcinha e faço mais um ponto pipoca de seis pontos altos. Agora, eu vou fechar, fazer uma correntinha com o fio cinza. Então, venho aqui, ó, faço uma corrente com o fio cinza. Pego meu fio branco e coloco por cima do fio cinza, jogando para trás, ó. Vendo que tá por cima e eu joguei aqui para trás. Não vou cortar o fio branco, vou deixar ele aqui, porque vamos usar nas próximas carreiras, tá? Então, eu vou seguindo aqui a minha sequência de ponto alto, até chegar aqui, ó. Onde eu finalizo a volta. Finalizei a volta, ó, de pontos altos. Agora, vamos fazer pontos baixos. Eu vou fazer ponto baixo, ó, um ponto baixo para cada ponto, até aqui, ó. Quando faltar três pontos de base, para me finalizar, pra me chegar nessa parte aqui de ponto pipoca, ó. Quando faltar três pontos baixos, para me chegar aqui nos pontos pipoca, aí, eu volto com vocês pra mostrar o que vamos fazer. Mas até aqui, ó, daqui até aqui, é um ponto baixo para cada ponto. Cheguei aqui, ó, faltando três pontos de base para chegar no ponto pipoca. Agora, eu vou abrir esse último ponto aqui, ó, e vou deixar na agulha. E vou trazer o fio cinza para frente, e vou pegar o fio branco, ó, que tá aqui, ó, ele tá aqui, e vou fechar o ponto baixo com ele. E vou regular, ó, essa alcinha aqui, de uma maneira que não fique muito grande e nem fique muito pequeno. Fique de um tamanho bom, para que o ponto feche certinho aqui, não fique repuxando e nem muito frouxo, tá? Aí, agora, eu vou fazer, vou pegar esse fio cinza, vou jogar para trás, e vou fazer duas correntinhas com o fio branco. E vou prender com ponto baixo aqui, ó, no terceiro ponto de base. Pegando e embutindo o fio branco por dentro, ó. Faço mais duas correntes, e venho aqui, ó, no ponto alto. E prendo com ponto baixo. Agora, eu vou embutir o fio cinza da carreira anterior, e o fio branco, por dentro do meu ponto baixo. Vai ver aqui. Mais duas correntes. E venho aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo com o fio cinza agora. Então, eu jogo o fio branco para trás, pego o meu fio cinza, e vou fazer um ponto baixo com ele. E pega esse fiozinho branco, ó, coloco aqui embaixo, e eu vou fazer quatro pontos baixos, embutindo o fio branco, ó. Eu vou conduzir ele até esse grupinho aqui de ponto pipoca. Aí, aqui no último ponto, ó, eu deixo ele aberto, trago o meu fio cinza para frente, pego o fio branco e fecho o ponto. Agora, pego o fio cinza, coloco para trás, e faço duas correntes com o fio branco. E coloco aqui, ó. Faço a mesma coisa, ó. Vou embutir o fio cinza e o fio branco dentro do meu ponto. Tá vendo? Coloco tudo aqui dentro. Faço duas correntes com o fio branco. E fazemos aqui, ó, um ponto baixo com o fio branco. Vocês podem observar que eu estou fazendo um ponto baixo por cima do fio cinza, ó. Faço mais duas correntes, pego o meu fio cinza, pulo dois pontos de base, no terceiro faço um ponto baixo. Pego o meu fio branco e deixo aqui, porque vamos usar ele na próxima carreira. Na próxima carreira, a gente volta ele aqui no início novamente. E vamos seguindo fazendo um ponto baixo para cada ponto. Aí, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto até chegar aqui, ó, no início da carreira, para nós finalizar a volta. Finalizei a carreira de ponto baixo, já fiz o início aqui da próxima. Vou seguir fazendo ponto alto até chegar aqui, ó, na minha alcinha, que é onde a gente vai fazer ponto pipoca. Aí, eu volto para mostrar para vocês essa parte aqui dos pontos pipoca. Porque daqui, ó, eu não vou ficar mostrando muito essa parte cinza, porque é só repetir o que a gente já vem fazendo. Não tem muita diferença. Na verdade, não tem diferença nenhuma, tá? Vamos seguir o que a gente já vem fazendo. A diferença vai estar aqui, ó, a nossa dificuldade vai estar um pouco aqui, nas patinhas, tá? Então, eu vou dar mais ênfase no vídeo, nesta parte aqui da patinha. Agora, essa parte cinza, eu não vou mostrar muito, porque é as mesmas coisas que a gente já vem fazendo. Então, eu vou seguir aqui, ó, na minha mesma sequência, ó, de ponto normal e ponto relevo. Até chegar lá nas alcinhas, onde a gente vai fazer os pontos pipoca. Cheguei aqui, ó, nas alcinhas. Não fechei o último ponto. Vou deixar esse fio cinza para trás. Pegar o fio branco, ó, que tá aqui na outra ponta e vou levar ele para essa ponta de cá. Vou ajustar aqui de uma forma que não fique sobrando fio e nem faltando, ó. Eu pego esse fio cinza, coloco para trás. E com o fio branco, eu faço uma corrente. E vou fazer, ó, aqui dentro desse espaço, o meu ponto pipoca. Só que eu tenho que embutir esses fios que estão soltos, ó. Tá vendo que tem os fios soltos aqui, ó? Então, eu tenho que embutir ele no meu ponto. Eu vou fazer os pontos altos por cima dele. Ó, vou fazer o ponto alto aqui, ó, embutindo o fio que tá lá atrás solto. Venho aqui na próxima alça, ó, pego todas as pontas de fio que tiver, ó, e faço o ponto alto por cima deles, o ponto alto do ponto pipoca. Olhem como fica perfeito. Não fica fio sobrando nem fio solto. Fica tudo embutido. Agora, eu venho aqui com o meu fio cinza, ó, e faço uma corrente com ele. Pego o meu fio branco, coloco para trás. E aqui, eu vou seguir a minha ordem, ó. Não fecho o ponto, o último ponto, porque nele eu vou passar esse, esse, eu vou fechar, porque nele eu vou fechar com fio branco, ó. Agora, põe o meu fio cinza para trás. Faço uma corrente. E vou fazer aqui, ó, meu ponto pipoca embutindo esses fios solto. E vou fazer aqui, ó, meu ponto pipoca embutindo esses fios solto. E agora, é só seguir com os pontos altos até aqui o final da volta. Finalizei a volta, ó, de pontos altos. Agora, vamos fazer ponto baixo. Vamos fazer ponto baixo até chegar aqui, ó, no ponto pipoca. Porque vamos fazer ponto pipoca em cima de ponto pipoca. Então, aqui, ó, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no ponto pipoca. Cheguei aqui, ó, nos meus pontos pipoca. Vou pegar esse fio cinza, eu não fechei o ponto, ó. Vou trazer para frente. E vou pegar, ó, o fio branco que tá aqui na ponta, vou trazer para cá, ó. Então, não vou puxar muito, ó, vou trazer de uma maneira que fique bom. Que não fique frouxo e nem muito apertado. E vou fechar o ponto baixo com fio branco. Agora, eu pego o fio cinza, coloco para trás. E com o fio branco, ó, eu vou fazer duas correntes. E vou prender com ponto baixo aqui, ó, nesse ponto alto. Entre um ponto pipoca e outro. Sempre escondendo os fios que tá no... que tá solto. Fiz duas correntes, prendo aqui num ponto alto, entre um ponto pipoca e outro. Faço mais duas correntes, deixo o meu fio branco aqui, pego o meu fio cinza do novelo e faço um ponto baixo aqui, ó. E coloco o meu fio branco também aqui. Eu vou embutir tudo. Porque eu tenho que caminhar com esse fio branco até aqui, ó, nesse outro grupinho. E faço quatro pontos de base aqui, ó. Quatro pontos baixos. Fiz um, dois, três. Ó, esse último eu não fecho. Trago o fio cinza para frente. Fecho o ponto com fio branco. Agora, pego o fio cinza, jogo para trás. E faço duas correntes com o fio branco. E vou seguindo agora fazendo ponto baixo por toda a volta até chegar aqui, ó, onde a gente iniciou a carreira. E depois, em seguida, eu venho preenchendo as alcinhas com ponto pipoca. Essas alcinhas que a gente acabou de fazer, aonde é essas alças, a gente faz o ponto pipoca. E aonde é ponto alto, a gente faz ponto alto mesmo. Nessas partes cinza. Fiz aqui. Eu preenchi aquelas alcinhas com ponto pipoca. E já iniciei a próxima, ó, fazendo ponto baixo. Fiz ponto baixo até chegar aqui no ponto pipoca novamente. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo nessa primeira alça, essa primeira correntinha que fizemos, em que fazemos antes do ponto pipoca. E um ponto baixo na próxima alça, depois do ponto pipoca. Embutindo os fios que estão atrás, ó. E mais um ponto baixo em cima do ponto alto. E trago o fio cinza para frente. E fecho o ponto com fio branco. Agora, pego o fio cinza, ponho para trás. Faço duas correntes com fio branco. E prendo com ponto baixo nesse ponto alto entre os dois pontos pipoca. Faço duas correntes. E agora, faço um ponto baixo com fio cinza. Então, jogo o fio branco para trás. Pego o fio cinza. Ó. Introduzo ele aqui. Coloco o fio branco no meio. Entre a linha que tá na agulha e o que tá no novelo. Coloco aqui no meio. E fecho o ponto baixo. E faço ponto baixo para cada ponto de base dessa parte cinza aqui, ó. São quatro pontos de base, né? Já fiz um. Vou fazer o próximo. E aqui no último, eu deixo na agulha. Pego o fio cinza, levo para frente. E com o fio branco, eu fecho o ponto. Faço duas correntes. E prendo com ponto baixo nesse ponto alto entre esses dois pontos pipoca. Sempre conferindo se estou embutindo os fios soltos daqui da parte de trás, ó. Faço duas correntes. E agora, eu vou fazer um ponto baixo com fio cinza. Aqui, ó. Nesse ponto alto entre esses dois últimos pontos pipoca. Agora, eu vou seguir, ó. Vou fazer um ponto baixo nessa primeira alcinha antes do pipoca. E um ponto baixo na próxima alcinha depois do ponto pipoca. E vou seguindo fazer um ponto baixo para cada ponto por toda a volta. Se você estiver achando que está muito rápido, tem como você diminuir a velocidade do vídeo no próprio YouTube, tá? Pra vocês poderem compreender. E façam por etapa, gente. Faça uma carreira, pausa o vídeo, veja o que tem que fazer, faz a próxima. Não olha dez carreiras de uma vez e tenta fazer tudo de uma vez. Porque confunde, tá? Ainda mais essa parte aqui, que é meio complicadinha de explicar e de fazer, tá bom? Eu vou seguir aqui, ó, fazendo um ponto baixo para cada ponto por toda a volta. E daí, depois, eu venho preenchendo essas alcinhas com ponto pipoca. Finalizei a volta. Já preenchi aqui, ó, com os pontos pipoca. Finalizamos aqui a primeira parte do nosso vídeo. Em breve, postarei a segunda parte. Continue comigo.